E aí pessoal, beleza com vocês? Nesse vídeo vou estar ensinando a vocês a fazer uma atualização sem precisar instalar nada, sem precisar fazer nada, tá? O próprio sistema ele vai fazer uma atualização automática e vai mudar para a versão mais recente do seu Windows, tá? Isso serve para quem tem o Windows Single Language, tá? Que é o, mais ou menos na tradução que eu entendo, é linguagem única, né? Single, 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 single language, alguma coisa assim, eu não entendo muito inglês, né? E ou tem a versão home do Windows 11, tá? Então se você quer mudar para a versão profissional, na verdade Windows 11 Pro, você fazendo isso, você vai resolver o seu problema, tá? Pelo menos comigo aqui funcionou e com outras pessoas também funcionaram, né? Espero que funcione para você também. E eu vou deixar uns seriais aí na descrição do vídeo, você vai pegar esse serial, vai colocar lá onde eu vou ensinar e você vai conseguir atualizar. Lembrando que para fazer isso, você precisa estar com sua internet desativada, tá? Não esqueça disso, muita atenção nisso. Internet desligada. Desligue o Wi-Fi, se tiver no cabo, tira o cabo e vamos para o processo. Ser mais fácil aqui para vocês, tá? Windows 11, tá? Botão direito do mouse em cima do menu iniciar e aí você vai ter essas opções. Aí você vai clicar em sistema. Ok? Sistema. Você vai descer aqui e vai aqui embaixo, ó. Chave de ativação do produto. E em chave de ativação do produto, o meu já está no Windows 11 Pro, certo? Beleza? O seu vai estar no Windows Single Language, ou vai estar no Home, tá? Ou com a outra versão e você quer mudar para Pro para poder aproveitar algumas funções que tem no Pro e não tem nas versões anteriores, tá? Assim como o vídeo que eu fiz passado do Sandbox, do Windows Sandbox, que é um computador dentro do seu computador. Você pode testar as suas coisas sem comprometer o seu sistema original, tá? Mas para você ter essa função ativa, nativa, ela é uma função não é um aplicativo que você instala, ela já é nativa do próprio Windows 11 Pro. Você precisa mudar para o Windows 11 Pro, beleza? Se você quiser interesse sobre aquele outro vídeo, no vídeo passado, tá lá. Beleza? Então, o Windows 11 Pro, você vem aqui, alterar a chave do produto, clica e vai pegar o serial, que eu vou deixar aí na descrição, vai colocar aqui e vai dar um avançar. No que você der um avançar, lembre-se que a internet tem que estar desligada, não vai fazer errado, certo? No que você avançar, vai aparecer essa mensagem aqui, ó. Vou criar um print aqui para vocês verem, já que eu já fiz. Vai aparecer essa mensagem dizendo que vai atualizar, vai ter novos recursos, tal. Você vai clicar iniciar, ele vai fazer um processo, talvez ele peça para reiniciar sua máquina e aí vai fazer todo o processo e pronto. É rapidinho, atualização é rápida. Ele só faz adicionar os novos recursos, não é uma nova instalação, beleza? E sua versão passa a ser 11 Pro. Lembrando, não me responsabilizo sobre a sua ativação, tá? Porque o meu aqui sempre teve ativo, eu fiz a atualização e continuou com a minha ativação. O certo é ele continuar com a sua ativação, mas se você estiver usando alguma ativação aí, sei lá, diferente, indevida ou como você usa aí, pode ser que remova essa ativação e você vai ter que ativar novamente, beleza? Então, não sou responsável por essa parte. O meu aqui, eu atualizei, permaneceu a minha ativação, beleza? Um abraço para vocês e é assim que faz, beleza? Um abraço, qualquer dúvida, os comentários estão aí, não esqueça de deixar aquele like no vídeo e até o próximo vídeo. Fui!